A África do Sul, por entre cortes drásticos no fornecimento de energia, o Governo prometeu dar à sua companhia de eletricidade, Escom, a 4,9 mil milhões de dólares. Sudão do Sul, relatório das Nações Unidas, identifica perpetuadores de violações sexuais, tortura e assassinatos, acreditantes que os preventos petrolivos foram uma das grandes razões para a violência durante a guerra civil. A Senegal, em comício, o presidente Macky Sall diz que o Senegal está no caminho para o refrigimento económico, mas os críticos da sua administração denunciam o crescente nível da dívida do país. Em Nigéria, trabalhadores em Kano desistem de usar o que aprenderam, atingir tecidos, para procurar o trabalho, dizendo que a importação de textos não lhes permite fazer dinheiro. A África do Sul, ministro dos Transportes, Tocosir Chacha, vai para a Suíça apoiar a atleta Kata Semineya, numa audiência sobre regras que restringirão os níveis de testosterona nas atletas femininas.